Música Acabou-se a brincadeira Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a puta São sete, vai ficar E de fim de ser falido Vou mandar mais ou menos assim, ó Música Essa é pra você novinha Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro Eu que em Goiás o couro come, essas meninas sabem disso Ela vem pro pai, fica louca, pra curtir o mal do amor Ela tá palhinha de casinha em cima do baredão Tá bom? Tá no chão, mulher Tá bom? Tá no chão, tá bom? Tá no chão vai Tá bom? Tá no chão, tá bom? Tá no chão vai Tá bom? Tá no chão Não chão, não chão, não chão, não chão, não chão, não chão Transcrição e Legendas Pedro Negri